Ah, Rádio Êxodos, só putaria No alto da Sé, ó linda carnaval Bota ela de quatro pra ela ver o litoral No alto da Sé, ó linda carnaval Bota ela de quatro pra ela ver o litoral Desce com a mão na xoxota, xota É dos maloca que a sua filha gosta Desce com a mão na xoxota, xota, xota É dos maloca que a sua filha gosta Chama chama chama, que é putaria Dentro do estúdio nós transa a noite todinha Chama chama chama, que é putaria Dentro do estúdio nós transa a noite todinha Ela viajando em maloca, de quatro ela rebola Kika kika kika, na piroca nervosa Ela viajando em maloca, de quatro ela rebola Kika kika kika, na piroca nervosa Bota ela pra sentar, bota ela pra sentar Senta, 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 senta Bota ela pra sentar, vai Bota ela pra sentar, bota ela pra sentar Senta, 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 vai Ela seria lata, hit de favela Tá tudo dominado, então manda pra ela Eu já mandei empurrar nela, desce pra favela Hoje é open bar, mas é open bar de checa Maloqueiro nato, arrastou pro barraco Vou te tacar no pente, vai na profissão de quatro De lado, de frente, de costa Tá ligado? É o príncipe da favela que as patricinha gosta De lado, de quatro, de frente, de costa É o príncipe cachorrada que as patricinha gosta Isso é o flechinho benção que tá mandando pra ela É o flechinho benção que tá mandando pra ela Vou tacar, vou tacar, vou tacar no piro nela Vou tacar, vou tacar, vou tacar no piro nela Oi, taca, taca, taca o piro nela Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar no piro nela Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar no piro nela Irmã de Flo, ela ficou contente Agora ela quer meu piro de presente Irmã de Flo, ela ficou contente Agora ela quer meu piro de presente Eu toco a dente no tiro de dedo Irmã de Flo